Então vamos então, Copa do Mundo no E-Football PES 2022 do Playstation 2. Esse sim é divertido demais e vamos lá com todas as seleções já campeãs do mundo. Serão dois vídeos, o primeiro é a fase de grupos e o segundo das oitavas até a final, se a gente chegar nela. Você tá achando que é de bobeira? Que não é o nível estrela não, nem o lenda. É pior que isso, é o super extremo pra ficar ainda mais disputado. Estamos no grupo com Egito, Inglaterra e Nigéria. E eu montei o nosso time dessa formação aí com três atacantes, Rafinha, Neymar e Gabigol, mas a gente tem grandes opções aí que eu convoquei, mano. Banco de reserva só tem craque e essa seleção tá forte sim. Em relação aos estádios, eu deixei de forma aleatória, inclusive a gente tá estreando no Maracanã contra o Egito. E olha só o detalhe que tem nesse jogo do E-Football Brazucas. A face dos jogadores, ela é remasterizada pegando faces em PC, que deixa muito mais real. Dá uma ligada como tá o Lucas Paquetá, o Neymar é idêntico, o Gabigol também, o Marquinhos. Olha só, cara. Isso aqui é Playstation 2, moleque. Todos os créditos aí, equipe PES, Brazucas, bola rolando. Vamos ver se a gente tá fininho no Bombapete e no PES, né, do Playstation 2. Alexandro, bola no Paquetá, vamos trabalhar essa jogada. Opa, pegaram o Neymar, hein. Coutinho segue na vantagem, tem velocidade aqui no jogo. Vamos de quadrado e XBB. Portou pra dentro, passe pro Gabigol. Ele chegou a isso aqui antes, mano. Chama de tabela, vamos lá, Rafinha, mete bola por cima e que bolão pro Gabigol. O goleiro vem saindo, quadrado e X pra limpar ele. Foi pênalti, o juizão não deu. Cara, o Everton Ribeiro joga bem por ali na ponta direita e aqui no meio. O Paquetá tá bem, o Casemiro também, mas o Coutinho tá abaixo. Vamos ver se a gente tem uma outra peça pro segundo tempo. Só tem o Everton Ribeiro e o Gerson. Mas o Gerson é mais pra trás, né. Vamos fazer o seguinte, deixa o Gerson com o Casemiro de volantes e o Paquetá de meia atacante. Chega duro, mano. Cruzamento, Marquinhos afasta. Casemiro pega pro contra-ataque. Aí vamos lá, Neymar. Aproveita, acelera, bota a tubo nesses pés, Neymar. Vamos, Neymar, vamos, Neymar. Adiantou a bola, chegou, linha de fundo. Vai pintar o gol, rolou pro Paquetá. Ele não toca na bola. O Paquetá, assim não, mano. O que é isso? Gabigol pediu, Neymar tocou pra ele. Posição legal, limpou o goleiro. Vai pintar um gol. Ação! Brasil! Gol! Gol! Brasil! Gabigol! Gabigol! Brasil! A cabelinha com o Ney, uma bola na cara. A limpada à frente, à frente com o goleirão. Vai pra lá que eu vou pra cá. Abre o jogo, abre o gol e vamos fazer um a zero. É nível super extremo dois, cara. É o mais difícil impossível. O Egito tenta responder aí no último lance. Casemiro afasta. Dani é o Alves Isola. E fim de papo. Vencemos a primeira. Foi na bacia das almas. Mas, cara, vencemos. Um a zero pra cima do Egito. E a Inglaterra, dois a um pra cima da Nigéria. A Inglaterra é a adversária de agora. O jogo dessa vez é no Allianz Parque. E a torcida do Palmeiras veio de verde, mesmo o Brasil jogando de azul. Rafinha, recebe essa bola. Vamos tentar a velocidade aqui e esperar alguém passar. Daniel Alves foi. Tem o Coutinho. E que bola! O Gabigol tá pedindo o Coutinho. O bate vem sobrando ninguém pra finalizar, mano. O Neymar e o Gabigol ficaram marcados na hora do passe. Dominando e trazendo o Brasa pro ataque. Aí o Gabigol chamou de tabela, passou na boa, vai fazer. O goleiro vem. Tentamos de cavadinha. Ele protegeu. Rafinha pega a sobra. Tem vantagem na falta. Gabigol! Gabigol! Brasil! Gol! Gol! A gente lembra como se joga bem na peste, como se joga peste do Playstation 2. A gente tá com a manha, moleque. Qualquer put aí a gente pode apanhar no início. Mas rapidinho a gente relembra o passado. É dois, mano. É dois do Gabi na Copa do Mundo. Luzamento pro Harry Kane. Sozinho! Sozinho! Demos sorte no lance agora, mas tem contra-ataque. Ah! Forçamos o passe. Casemiro desarma. Aí o Ney. Agora é velocidade. Acelera aqui pela ponta. Ninguém pega ele e corre demais. O zagueirão vem chegando. O Ney limpa a jogada. Rola pra trás. É pra chegar batendo. Não deu. O Paquetá tava longe. Vai brigando de novo. Perde a posse de bola. Que chance bobeada nossa aí, mano. Acaba o primeiro tempo. Tá tranquilo. Estamos vencendo. O Brasa vem. Bola pro Gabi. Do Gabi pro Rafinha. Limpou. Bateu. Nossa senhora, mano. Peguei embaixo da bola. O Zemeiro ganhando e tocando. Vai, Ney. Vai, Ney. Limpou. Vamos, goleiro. Vamos, goleirinho. Rebote. Foi no pé do zagueiro. Gabigol. Botou na frente. Ganhou na moral. Linha de fundo. Rolou pro Neymar. Dentro. É do Brasil. Gol do Brasil. No Brasil. O Brasil. O primeiro dele na Copa. Gabigol já tem dois e agora uma assistência. Arrancamos, escapamos da falta. Colamos pro Neymar. E o goleirão aceitou essa, hein. Pegou no contrapé, verdade, né. Ele defendeu e tocou na trave ainda. Grande vitória do Brasil. Dois a zero pra cima da fortíssima Inglaterra. Mas aí o Henderson vai disparando. Daniel Alves chega. Vamos ver qual é cruzamento. Paquetá tenta tirar a bola por cima do gol do Alisson. Fim de papo, mano. Comemora. Um do Gabi, um do Neymar. O Brasil está praticamente classificado. Ou já está, né. Os caras estão comemorando aí. Eu acho que aí... É, estamos, mano. Estamos. As oitavas agora é pra tentar ficar no primeiro. Na primeira posição e evitar um time mais forte nas oitavas. Conferindo o nosso grupo. Só a Inglaterra pode nos passar ainda. No saldo de gols a gente vai enfrentar agora a Nigéria. Um empate já nos garante na primeira posição. E olha só. A gente evita jogar contra Portugal. No caso de agora iríamos enfrentar a Polônia. Que é o segundo colocado do grupo B. A gente ativou, é claro, o cansaço acumulado. Mas eu acredito que nas oitavas os caras tenham descanso. Porém, o Gabigol é o mais cansado. Ele e o Casemiro. Casemiro está a seta para cima. Então vai para o jogo. E no lugar do Gabigol, vamos começar, cara, com o Matheus Cunha. Campnum, cara. Último jogo da nossa Copa na fase de grupos. O Bimiquel tentou ali. Sobrou para ele. Olha a Nigéria chegando. E quase fazendo um a zero. Opa, opa. De novo a Nigéria. Os caras estão jogando, moleque. Aí com o Coutinho. Escapou da falta. Vai botando o Brasil na frente. Adiantou o Matheus Cunha dominando. Com o Rafinha. Pediu por cima. Posição irregular. Bateu para o gol. O goleirão fez milagre. Vai tentar o cruzamento. Até o Neymar ajudando a defesa. O Alisson. Saiu catando borboleta. Está na hora da gente dar oportunidade para outros jogadores, né, cara. Vamos tirar o Neymar, apesar dele estar bem. Vamos deixar o cara descansar e vamos meter o Vini. Malvadeza. Temos ninguém de lateral, mas vamos improvisar alguém qualquer ali, mano. Vai jogar o Fabinho de lateral. Quem vem junto, mano? Quem vem junto? Não dá para bater. Ele toca no Rafinha. Limpou. Bateu em cima da marcação. Daniel Alves tem a sobra. Leva o Brasil de novo para o ataque. Dá um corte ali. Deixa na saudade. Adiantou ela para o Richarlison. Quem está na área. Eu estou aqui no Rafinha. Perdeu. Mais um gol. O Brasil está criando. Os caras aí do banco entraram. Entraram bem. Com o Rafinha. Limpou. Tocou. Richarlison para o Rafinha de novo. O Dani está passando. Vem de tabela. Boa. A jogada do Brasil vai pintar. Agora não tem como errar. Rolou Vinícius Júnior. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Vim de malvado. O Brasil. Está malvadão na Copa do Mundo. Sua primeira participação. E ele já mete o primeiro gol. Recebendo da jogada de meio de fundo. Que a gente trabalhou muito bem ali na esquerda. Na direita aliás. Rafinha. Bola para o Vinícius Júnior. Limpou. Conseguiu sair. E mandar lá dentro. Brasil. Gol. 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 Brasil. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ele está amedrontando. Será que o Neymar vai para o banco de reservas? Vinícius Júnior. Meio jogo jogado. Meteu dois gols, cara. E os dois da vitória para cima da Nigéria. Aqui vem a Nigéria para bater. Alisson defendeu no rebote. É o primeiro gol que a gente sofre, mano. Nigéria diminui. Brasil 2x1. Está gostando de emoção, né? Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Vini. Brasil. Vini. Gol. O problema é que ele joga na posição do Neymar, cara. É o grande problema aí para a gente na seleção. Vai terminar a partida. Juizão não acaba, mano. Ele está gostando de dar créstimo. Aí a Nigéria vem pintando. Só falta meter o segundo. Marcação fica ligada. Enfiada de bola. Alisson. Tiago Silva rasga ela para o meio. Fim de papo. Deu o Brasil classificado 100%. E Vinícius Júnior. Um show, né, mano? Três do Vinícius. Bora conferir, mano, que o time do Salah, a seleção egípcia, eliminou a Inglaterra. Eles classificaram em segundo com quatro pontos no grupo B, Portugal e Polônia. Ou seja, a gente vai enfrentar a Polônia e o Egito e o Portugal. Grupo C, Holanda e Irlanda. No grupo D, a Argentina e a Ucrânia, mano. Que maneiro a Ucrânia passar. E no grupo E, França e Uruguai. Vamos lá para o grupo F com Itália e Chile classificados. No grupo G, Alemanha e Bélgica. Até o momento, mano, nada de zebra até chegar aqui. A Espanha está fora, além da Inglaterra também, que é zebra. Croácia e Japão passaram no grupo H. Todos os classificados e já temos a tabela. Conferindo a artilharia, Cristiano Ronaldo meteu 5, mano. É o artilheiro ao lado do Messi e do Lukaku. Você liga como tem a fase de mata-mata, mano. Só jogão e a gente pode pegar a Holanda já nas quartas de final. Se a gente passar da Polônia, é claro. E podemos pegar a Alemanha e França nas semifinais. Olha só, velho. O 2014 foi Brasil e Alemanha. Vamos que vamos. O próximo episódio tem mais. Detonei no like. Tamo junto sempre. E até a próxima.